Estamos vivendo, deixa eu só ver se você aprova aqui, Anderson, William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon. Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira, Arthur Gomes, Barrial e Rafa Silva. Te agrada, e outra coisa, jogar 10% a mais nos dois tempos que jogou aqui no Mineirão, 10% a mais nos dois tempos, ganha bem o jogo hoje. O que te agrada essa escalação, que é essa que vai para o jogo? Esse, boa tarde para você, boa tarde para os amigos, a quem nos assiste, seria a repetição do time que voltou muito bem para o segundo tempo daquela partida contra o Vitória, com a ausência do Sifuentes, o Barrial fazendo meio campo ao lado do Lucas Silva e não entrando no lugar do Arthur Gomes, diferente daquele uso até que o Nicolás Camon, no começo do Barrial aqui no Cruzeiro, estipulou, com o Romero sendo o volante ali. Seria uma formação, um Cruzeiro para frente, um Cruzeiro que não tem opção. O Cruzeiro perdeu o direito pela péssima campanha que faz até aqui na Copa Sul-Americana. Entendo que, na pior das hipóteses, o Cruzeiro poderia ter 5 pontos, contabilizando aquela vitória que chegou a colocá-la, pelo menos 50% dessa vitória, dentro do bolso, quando terminou aquele primeiro tempo vencendo o próprio Aliança FC, por 3 a 0, cedeu um empate catastrófico em termos esportivos falando e agora começa a segunda parte desta fase de grupos. Cruzeiro em 9 pontos disputados somou 3 e agora nos próximos 9 precisa de somar 9 e ainda torcer para tropeços para que tenha condições de avançar a próxima fase. Não tem opção o Cruzeiro, pensando em termos de classificação, perdeu o direito de negociar e venhamos e convenhamos. Com todo o respeito que o Aliança merece, o Aliança tem um ponto, este um ponto exatamente embalado e enviado com o papel de presente pelo Cruzeiro aqui no Mineirão. Não dá para acreditar, Mike Costa, mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui. Não dá para acreditar em nada diferente de uma vitória, porque, desculpa, mas a disparidade, ela é gigantesca e eu acho que o Cruzeiro hoje vai mostrar isso, porque o adversário é muito fraco. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado, um prazer estar aqui de novo. Um abraço ao pessoal aqui do estúdio, a todo mundo que está assistindo. Então, eu acredito que até naquele mesmo jogo, no primeiro jogo, o Cruzeiro tinha tudo para vencer, abriu 3 a 0 bem fácil, mas eu penso que aquilo ali era um momento meio que de ruptura, foi o primeiro jogo que você abre ali, só que você vê que as coisas não estavam tão legais, né? O Romero fez o primeiro gol e não comemorou direito, saiu meio cabisbaixo, o time não estava encaixado daquele jeito, mesmo que um time estava vencendo 3 a 0, não parecia que esse era o clima do jogo. E no segundo tempo acontece que ele tanto de coisa, o Rafael Cabral falha e aquilo ali se torna o ponto final da trajetória dele no Cruzeiro. Então, assim, eu posso, eu tendo a pensar que aquele jogo foi um jogo realmente à parte que foi para manter essa ruptura. O próprio Rafa Silva falou aí no VT que a gente passou, né? Que hoje é um time bastante diferente, muito modificado, que joga diferente e agora que vem de um período de treinamentos maior que o Seaba tinha reclamado muito, né? Que não estava conseguindo treinar. Então, assim, esse jogo é muito importante. O Cruzeiro precisa de vencer, não tem outra opção, porque senão fica bastante complicado para se classificar em primeiro ou até mesmo em segundo, né? Buscando a continuidade na Sul-Americana. O Mike, diferente também, boa tarde para todo mundo, diferente também nas atitudes, né? A gente nota que é um Cruzeiro diferente. Você falou a respeito desse detalhe importante do Romero nem comemorar logo depois que faz o gol. E é um cara que não faz muitos gols, né? Assim, foi o pós-final do Campeonato Mineiro, né? Então, a cabeça do torcedor do Cruzeiro e também dos jogadores do Cruzeiro estava muito pesada naquele momento. E acontece que vão acontecendo os gols de uma forma natural e o Cruzeiro, quando estava começando a pegar, passou aquilo que sofremos no domingo. E veio tudo de uma forma até mais pesada ainda para os jogadores. Então, assim, aquele jogo realmente foi um marco para o Cruzeiro na temporada. Vai ser um jogo que o torcedor e até os atletas vão lembrar constantemente. E eu acho importante lembrar disso, que a gente não tem que pegar e pegar alguns jogos e fazer assim, ó, não, precisa esquecer essa partida. Não. E tirar como exemplo. Ela tem que ser lembrada como exemplo para não ser repetida. E o Cruzeiro tende a acontecer isso. Eu queria que você dê essa escalação de novo só para ver se é a mesma que eu estava aqui. Mas só se for agora. Só para dar aquela reforçada para o torcedor do Cruzeiro. Só se for agora aqui, ó. Vou achar ela aqui. É Anderson Williams, Eivaldo, João Marcelo, Marlon, Lucas Romero, Lucas Silva, Barreal, Arthur, Rafa e Matheus Pereira. Isso. É isso? É um time que a gente já vai vendo que vai dando uma encorpada. E eu acho importante também a gente fazer uma análise sobre o Barreal. O Barreal, em todas as oportunidades que ele tem entrado, até em um momento que o Cruzeiro não vinha bem, é um cara que você vê que tem possibilidade de agregar esse time do Cruzeiro. e em diferentes funções. Não é um cara engessado que vai fazer uma única função. É possível fazer dele um Coringa e aquele Coringa é importante ao longo da temporada. Então, o cara, para a gente ficar de olho, pode acrescentar bastante ao Cruzeiro. A minha preocupação agora com o Cruzeiro, boa tarde a todos. Inclusive, boa tarde especial para a minha filha Eva que está nos assistindo. Minha pequena Eva. Chamou-se de vovô esses dias da televisão. É, mas ela brinca muito comigo. Ela te viu. Ela brinca muito comigo, mas é porque é orientada pelo pai. Não é maldade. Ela vê o Elton e fala, titio. Ela vê o Valor e fala, amigo do papai. Te viu e falou, vovô. Que traírem Eva. Que traírem Eva. Mas enfim, voltando à questão do Cruzeiro. Beijo, viu filha. Me incomoda muito o Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não se classifica mais como primeiro colocado. Porque o Universidade Católica precisa de duas vitórias. E eu, Thiago, espero que o Católica consiga vencer o Lacaleira e o Frágio Aliança. Então, se ele consegue vencer esses dois jogos, já era. O Cruzeiro não se classifica mais em primeiro. Mas aí vem um ponto de alento que eu tenho. Eu acho que esse time do Cruzeiro vai reforçar muito pensando no próximo jogo que haverá. Aliás, na próxima fase de Copa Sul-Americana. Que será contra uma equipe que ficará na terceira colocação da Libertadores. Só para ver se eu não estou errado. Hoje o Católica tem sete pontos. Sete pontos. Ele faz seis pontos. Se ele fizer seis pontos, ele chega a 13. O Cruzeiro não conseguiria chegar a 13. Não, o Cruzeiro só chega a 12, não é isso? 12, isso. Então, assim, eu lamento isso. Porque foi uma primeira fase horrorosa do Cruzeiro. A exceção do jogo contra a Católica, que era um jogo que tinha o risco calculado, estávamos às vésperas de uma final de campeonato mineiro. O Cruzeiro poupou alguns jogadores. Enfrentou uma altitude. E concordamos com isso. Jogou contra um adversário. Sim, concordamos. Então, a exceção desse jogo, que ok, empatar lá, os outros o Cruzeiro não poderia ter empatado. Não. Agora, o pior deles, para mim, é contra o Aliança. O Cruzeiro não poderia empatar aquele jogo nunca. 3x0 no marcador. O jogo completamente ganha. Dentro de casa, o Cruzeiro toma um empate. E aí, no jogo contra o Lacalheira, é muito ruim o empate. Mas ele é mais compreensível do que o empate contra o Aliança. Porque o contra o Aliança não dá, gente. Inclusive, hoje, vou comentar o jogo da Transamérica, de novo. O time é apático contra o Lacalheira. Apático. 3x0 no segundo tempo, o 3x0. O único 3x0 que eu considerei aceitável é o do Liverpool contra o Milan em 2005, no final de Champions. Nós só fomos duas seleções jogando juntas. Beleza. O resto, bicho, o único 3x0 que um time abre 3x0, o Milan abre 3x0, o Liverpool consegue um empate no segundo tempo. Depois ganha o título da Champions League. Então, é o único aceitável. Porque tinha duas seleções, jogaço, sabe? E é um épico até hoje, né? Considerado um jogo à parte até hoje na história do futebol. Agora, o Cruzeiro não pode tomar um empate do Aliança, velho. Em casa. Estamos falando de times próximos, minimamente próximos. Exatamente. E assim, o único jogador que pra mim dá pra pincelar esse cara aqui do Aliança. É o tal do Batalha, que o Garcês já tinha vindo aqui e tinha falado dele. Mas tem uma coisa que a gente enaltece muito. Tem acontecido com o principal rival atlético. O Palmeiras é um time que mostra isso a cada jogo. que era um desistir do jogo mesmo, até no final. Pra mim, o Cruzeiro desistiu do jogo. Fez 3x0, sentou no resultado, foi surpreendido. E ontem você destacava aqui que ainda teve um gol milimetricamente anulado. Pro Aliança. Um gol milimetricamente anulado. Agora, o que eu preciso perguntar é, o Cruzeiro, na sua avaliação, Valor, ele tem desistido do jogo? Ou é questão técnica? Ou é elenco? Ou era o ambiente? Não sei, cara. Não sei. O ambiente não estava legal. Falta qualidade no elenco. Ou é um time disperso? Porque eu achei em outras oportunidades. Ainda no Campeonato Mineiro, eu falei isso aqui. Que eu achava o Cruzeiro meio disperso. O que você pensa disso? Não, eu não concordo que o Cruzeiro desista dos jogos. Eu penso que o Cruzeiro, ele ainda está à procura de uma forma de jogar. Porque com o próprio trabalho do Nicolau Camon, foi um trabalho que deu muitas voltas. O final do trabalho do Nicolau Camon, ele se perde no próprio trabalho. E é um time muito confuso. Eu acho que o Cruzeiro é um time que tem problema de confiança. E é claro, carece também de peças, tecnicamente falando. Eu acho que esse jogo contra o Alianza, independente da circunstância que o Cruzeiro vinha de ter perdido a final do Campeonato Mineiro, os jogadores, a partir do momento que tomaram o primeiro gol, você já vê, sente aquele clima de tensão dentro do campo. Jogadores que estão tentando retomar a confiança. Acho que nesse aspecto foi muito importante a última partida contra o Vitória. E o Cruzeiro está em busca de identidade. O Cruzeiro hoje, ainda, para mim, é um time que não tem sequer a identidade fixada do Fernando Seabra. E tudo isso graças ao péssimo trabalho do departamento de futebol anterior, que escolheu um técnico e viu 90 dias de trabalho serem jogados fora, entre Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, não potencializando a oportunidade para alguns jovens, que, se não tiveram a oportunidade no Mineiro agora, que não vão ter mesmo essa oportunidade. Então, eu acho que o Cruzeiro é um time à procura de solidez, um time à procura de identidade. Então, por isso, eu vejo tanta variedade dentro dos jogos. Não pense que os próprios atletas tenham essa visão de que o Cruzeiro hoje joga um futebol que possa... Oi? Foi sólido contra o Vitória, não? Foi um bom jogo contra o Vitória, Thiago. Eu acho que não bateu o jogo. Foi um bom jogo contra o Vitória. Eu achei que o Cruzeiro fez bom jogo. No Brasileiro, o Cruzeiro estreia bem, ok, contra o Botafogo. O Cruzeiro faz uma partida de muita superação e organização contra o Fortaleza. Jogou mais que o Fortaleza. Jogou. O João Ricardo pegou demais. Aí, já contra o Atlético, sabendo toda a distância que existe do Atlético para o Cruzeiro, essa coisa que já existe. E todo mundo sabe, pelo menos quem trabalha aqui desde 2020, ela é existente, mas foi uma partida muito ruim do Cruzeiro. Muito ruim mesmo. E contra o Vitória, uma partida boa. Então, agora é a hora da gente ver. Depois de sessões de treinos aquisitivos, como gosta de falar o Seabra, como é que vai vir esse Cruzeiro. Não acho que todos os problemas do Cruzeiro estão resolvidos para o dia de hoje. Mas, olha, é fundamental que, independente dessa variação psicológica e técnica, o Cruzeiro, pensando numa segunda fase de Sul-Americana, ele é obrigado a vencer hoje. Eu acho que esse jogo de hoje é muito importante para além dessa classificação, porque eu acho que vai impactar bastante. A gente tem falado tanto de transferência, de Cruzeiro trazer grandes jogadores, elevar o elenco. Eu acho que vai ser importante para esse momento também. Porque, primeiro, o Cruzeiro tem a oportunidade de testar alguns jogadores. O goleiro Anderson, o Barreal, que a gente falou, que esses jogadores, se eles renderem o suficiente, talvez evite a necessidade de trazer reforços, a dupla de zaga, se esse time conseguir engrenar. E também até pela disponibilidade dos atletas que vão ser sondados de chegarem em um time que talvez possa estar não disputando nada. É muito diferente você chegar em um time que pode ser campeão, que está bem no Brasileirão e você chegar em um que está eliminado de tudo e que está ali no Brasileirão, que vai brigar para não cair. Que craque vai querer vir para esse time? E os preços vão ser, com certeza, inflacionados nesse tipo de situação. O cara que aceitar ganhar X vai falar, não, mas para um time desse eu quero ganhar Y. Eu acho que, independentemente do que o Cruzeiro apresentar hoje, os reforços que vieram têm que ser titulares. E eu concordo com essa busca do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um goleiro. É que eu sei que o garoto Anderson pode em algum momento... E você confirmou a informação que nós demos aqui ontem. Sim, sim. Que o Cruzeiro realmente procurou Cássio e Filipe Coutinho. Isso. E o Cruzeiro precisa de um goleiro. Viu o pessoal... Deixa eu ver, desabafar mais larga. Ah, não desabafa, não. Deixa o povo falar. Quanto mais você se destaca, mais eles vão querer te bater. É normal. Fica tranquilo. O Cruzeiro precisa de um goleiro. Urgente. E um goleiro que tenha experiência e qualidade para ser goleiro do Cruzeiro. Não dá mais para ficar com o Rafael Cabral. Eu acho que o Anderson é um garoto, cara. Ele tem 26 anos. Ele ainda vai jogar bola. Mas ele é novo para a função goleiro. A gente tem visto os goleiros chegarem ao ápice cada vez mais tarde. O Rafael, que era do Atlético, está lá no São Paulo, tem 35 anos. Ele tem mais 5 anos, pelo menos, de carreira pela frente. E ele está bem. Está no auge da carreira dele. Então, assim, a gente tem visto esses goleiros chegarem ao ápice, ao auge, cada vez mais tarde. Então, precisa de um goleiro. Eu acho que precisa de mais um zagueiro. Porque eu não confio nos reservas. Não confio mesmo. Eu gosto da dupla João Marcelo e Zé Ivaldo. Eu não confio no Neres. E o Vidal, eu acho ele um zagueiro baixo. Eu acho que um zagueiro baixo te entrega pouco. Especialmente numa questão de bola aérea. O Cruzeiro precisa de mais um meia. Precisa de mais um. Só o Matheus Pereira não dá. O Matheus Vital é um cara útil, mas para ser reserva. E o Cruzeiro precisa de dois atacantes mesmo. Um centroavante e um cara de lado. Quanto que o Cruzeiro vai colocar de dinheiro agora na virada, na próxima janela? São 200 milhões. 200 milhões para remontar o time. Mas então, é que isso não é só valor de contratação. O torcedor precisa entender que quando se fala em 200 milhões, tem às vezes a comissão do empresário, uma questão ou outra de luvas do atleta. E óbvio, tudo isso é parcelado. Ah, beleza. Vamos parcelar aí em 12 anos. Maravilha. Perfeito. Mas o torcedor pode esperar outro time no segundo semestre. Não, pode esperar outro time. Um Cruzeiro completamente reforçado. Ô Thiago. E muito melhor. Mas você concorda que um time que ainda tem a disputar é um atrativo a mais para esses grandes jogadores, né? Que pesa na balança. Sabe o que eu acho? O principal atrativo para esses caras já está aí. Que é o Pedrinho entrando. Uma mudança de postura no mercado do Cruzeiro. A chegada do trio do Departamento de Futebol, que é Alexandre Matos, Edu Draceni e Paulo Pelaipe. Eu acho que esses caras, automaticamente, eles já transformam o Cruzeiro numa potência no mercado. Pô, o Atlético que o Alexandre Matos começou a montar com o Sampaoli, ele tinha sido eliminado para fogados. Aquele Atlético não tinha perspectiva alguma. E ainda assim, eles conseguiram contratar grandes jogadores. O meu ponto é, as pessoas, os profissionais que lá estão, a credibilidade que esses caras passam no mercado, faz com que esses atletas tenham vontade de vir jogar pelo Cruzeiro. E esses atletas é o que, para mim, farão diferença aqui. A gente nota que vai ser a reconstrução da reconstrução, né? É o Cruzeiro que estava sendo reconstruído e agora, entre maio, junho e julho, a gente vai ver um novo Cruzeiro sendo montado, sendo formado. E eu entendo a colocação do Mike, quando ele diz que essa é a oportunidade também para alguns atletas mostrarem a capacidade que eles têm de, aliado a importantes reforços que vão chegar, fazer desse Cruzeiro um Cruzeiro forte para o segundo semestre. Que quando entrar ali julho e agosto, reto a finais das principais competições que o Cruzeiro está hoje Sul-Americana e também Campeonato Brasileiro, esses atletas estejam nesse grupo. E não em moeda de troca, de pegar e não, esses aqui a gente não vai contar. Então é realmente esse o momento, que esse período agora, entre maio e julho, e julho vai ser um momento que o Alexandre Matos vai olhar para esse grupo e saber assim, quem eu posso contar? Quem que numa situação difícil como passamos, a gente pode contar para o momento das boas, das vacas gordas? E é isso que o torcedor do Cruzeiro espera para esse período entre maio, junho e julho.